Olha o tênis Mizuno, gente! Quem tava vestidão de um tênis falso? Porque é mais duro que um pau! Manda ver! Tchau, vai embora! Mais Mizuno aqui! Mizuno, tênis falso! Destruído! Pode pegar lá? É, ó! Tchau, Mizuno! Michael! É falso? Tchau, vai embora! Olha! Destruído, olha lá! Olha aí, gente! Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal! Eu sou Eduardo Campos e eu te convido a assistir esse vídeo até o final porque é o seguinte Hoje eu vim gravar mais uma vez aqui no aeroporto de Guarulhos em São Paulo pra mostrar mercadorias que foram apreendidas. Mercadoria falsa não é vendida um lilão mercadoria falsa tem uma destinação que é destruição e existe de todo um processo vou mostrar pra vocês exatamente agora tudo como é feito pra onde vai a destinação desse resíduo porque que essas mercadorias vieram para aqui só pra você ter uma ideia, olha só! Só pra você ter uma ideia, ó! celular multimídia bolsa, tênis, mochila relógio que não acaba mais camisa do Palmeiras, Palmeiras Corinthians ó, se eu falar só de Palmeiras vai dar briga, né? vamos botar um do Corinthians aqui no meu Barcelona, o que quer dizer? São Paulo também ó, e você vai andando aqui em São Paulo Flamengo isso aqui é roupa, tá gente? isso aqui ó, daqui a pouco eu explico exatamente o que está acontecendo ó, malha da Dias uma camiseta da Dias você olha assim ó, cara no primeiro olhar você, pô, legal é bonito, deve ser caro não, isso aqui é falso, tá? é a mesma coisa com tudo isso aqui ó tudo isso aqui, isso aqui é tudo falso, tá? tudo falso você vê no Homem-Aranha aqui ó uma toalha do Homem-Aranha pode ser uma coisa bem simples, né? mas é falso isso aqui é falso essa marca é falso roupa falsa, roupa falsa, falsa falsa ó, boné boné é legal, hein? também você olha o boné assim na primeira vista você vê ó, NBA bacana é um boné caro o original é caro mas isso aqui ó no primeiro olhar você vê, pô, legal mas é falso também, tudo falso mais coisa falsa bolsa de mulher, cara o que aparece de bolsa de mulher aqui é incrível ó Louis Vuitton esse aqui é Louis Vuitton, né? Louis Vuitton, cara olha isso aqui custa uma grana, gente original isso aqui é falso ó, Christian Dior ó, mulher adora uma bolsa dessa falso, 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 falso os relógios, gente olha os relógios aqui, tudo falso você pega isso aqui ó, Nervo Invicta esse relógio Invicta aqui ó quem conhece sabe que é caro tá vendo? você vê onde vem? claro isso aqui acho que o original é falso também qual mais tem relógio falso aqui ó ó Tag Hauer Tag Hauer é uma marca também bem cara vou mostrar aqui ó, focalizar focalizou, Tag Hauer é uma marca muito boa mas é falso aí você vai vendo com mais detalhes aqui eu não consigo ver mas o pessoal aqui da Receita Federal tem a manha, cara os caras sabem tudo você pega assim e fala meu, isso aqui é falso imagina tudo isso aqui ó entrando em bagagem de passageiro aqui no aeroporto de Guarulhos em São Paulo tudo isso aqui cara é relógio que não acaba mais isso aqui é só uma amostra tá? só uma amostra do que tem pra destruir capa de celular mais pra cá ó tênis você pega esses Mizuno aqui Mizuno também tem esse cara vai, um mil reais numa loja um tênis desse aqui ó aí você bate aqui na parede ó cara é mais duro que um pau um tênis desse aqui você olha que é bonito por fora mas ele é falso tudo falso falso mochila falso falso isso aqui ó celular cara você pega iPhone lógico eu vou te mostrar porque que eles foram desmontados tudo falso tudo vai ser destruído aqui e mais uma vez com a gente aqui o André auditor da Receita Federal aqui do aeroporto de Guarulhos falando com a gente tudo bem doutor? Prazer doutor explica pra gente toda essa mercadoria que você acabou de ver aqui tudo isso aqui vai ser destruído né porque que elas vieram para aqui pra ser destruído? bom as cargas elas chegam muitas vezes pela bagagem material de comércio oriundo de comércio viajantes trazendo material para comércio e cargas abandonadas ou fiscalização da Receita a maior parte das cargas uma boa parte das cargas ela é iluada mas há outras formas de você ensinar essa carga a carga por exemplo pode ser ensinada aos órgãos públicos a incorporação dos órgãos públicos podem ser doadas para entidades beneficentes mas tem determinadas mercadorias que não tem não tem como serem consumidas negociadas é o caso de por exemplo de marcas falsificadas ou produtos de baixa qualidade ou seja tudo que tem aqui a maior parte veio na bagagem não despachado por grandes empresas né sim essa parte de falsificação ela vem muito da china e vem muito com viajante viajante traz para comércio é proibido trazer bens para comércio pela bagagem e traz produtos falsificados então ele perde o bem e depois não há como negociar isso não há como vender isso tudo vai para destruição se muita gente está perguntando pra gente até no eu mostro aqui leilão da receita federal tudo mais muita gente quando eu mostro o produto fala assim ah isso é falso existe alguma possibilidade de um produto falso ou falsificado uma réplica ser vendido em leilão da receita federal é a receita para vender alguma coisa que tem marca normalmente aciona a marca para vir fazer o laudo e atestar a autenticidade do bem então quando a receita vende ela já tem a garantia de aquele produto é autêntico ou seja você vem aqui ó daqui a pouco vou mostrar tudo mais para vocês por exemplo você pega aqui doutor um relógio desse aqui ó um Michael Kors muita gente gosta é uma marca legal para saber se é falso como que vocês fazem? então dependendo da marca dependendo do produto os colegas da receita conhecem as características e já verificam que é falso esse por exemplo pode despertar dúvida então despertando dúvida chama-se o representante da marca no Brasil ele vem até aqui e dá um laudo dizendo isso é autêntico pode ser vendido pode ser negociado isso tem características de falsificação não pode ser negociado nesse momento se ele tiver se ele for falso ele vem para essa área que é essa área de destruição ou seja até você ver a gente estava antes de gravar aqui a gente pegou um tênis aqui você vê um Mizuno é um tênis caro na loja né doutor? agora faz o teste da qualidade é se você no primeiro momento olha e vê poxa que coisa mas aí você vai mexendo na sola a sola dura a palmilha aqui colada você começa a perceber que isso não é verdadeiro né lógico que você vai já nesse ponto aqui se tiver dúvida chama a marca mas nesse ponto está muito claro e se é material falsificado vai para ser destruído ou seja você compra um desse barato e ganha uma dona as costas legal né sim sai com a dona as costas o que acontece doutor com as pessoas que foram pegas trazendo mercadoria falsificada? bom isso vai a um processo de perdimento é um processo administrativo é isso o bem vai a perdimento e há uma representação fiscal para fins penais por conta da tentativa de internalizar comércio pela bagagem Júlio aqui ó o Júlio o Júlio o Júlio é o responsável aqui pela destruição das mercadorias apreendidas no aeroporto de Guarulhos só que você tem uma ideia aqui também nesse vídeo quantas toneladas são destruídas por ano por mês existe um... existe 2020 por exemplo com pandemia e tudo mais a alfândega de Guarulhos destruiu 360 toneladas de carga toneladas? imagina... 360 toneladas só em 2020 ou seja mercadoria tentando entrar no Brasil falsificada cara e é muita coisa né? infelizmente é mas por outro lado a gente consegue impedir que esses produtos tenha destinação comercial né? só para você entender um pouquinho mais e não ter dúvida quando eu mostro o leilão de receita federal aqui eu peguei vários tênis na mão e a galera falou assim ah isso é falso cara não é falso é verdadeiro porque o falso ele está ali ó falso ele é destruído e a parte e a parte vai o resíduo vai para a indústria só para entender por exemplo chega aqui meu Julião vamos pegar um vamos pegar um exemplo aqui mais básico eu peguei aqui vai um Invicta vai Invicta é um relógio caríssimo um original isso aqui um... 20 reais sei lá quanto vale as vezes é um lote sei lá 30 40 relógios marcas conhecidas tudo mais mas olhando aqui na caixa dele número de série todos eles apresentam o mesmo número todo você já pega por aí todos eles então esse é mais um indício né muito evidente nem indício seria mais né de que a fábrica não faz 30 relógios com o mesmo número de série é verdade então o mesmo modelo com o mesmo número de série para todos eles não tem como né não tem como então é mais um indicativo né que você vê assim na sua mão cara para quem não conhece eu tenho certeza se bota um relógio desse ou aqueles lá na vitrine de uma loja de um shopping para quem não conhece vai comprar como se ir no original para quem não está para quem não conhece a marca certamente vai passar entendeu um negócio que vale 10 reais 20 reais vai pagar sei lá quanto vai pagar mais de mil vai perder dinheiro e é legal esse trabalho que o pessoal da Receita Federal faz aqui meu já bloqueia aqui mesmo e isso aqui ó isso aqui é uma pequena parte do que é aprendido só em Guarulhos fora Santos nas outras que tem Foz do Iguaçu cara é uma loucura né a placa ela é destruída então quem vai comprar um produto desse como que é feita é toda ela pega o produto só o resíduozinho dela vai ser o resíduo da placa a placa ela está aqui mas ela será triturada no dia da entrega para o arrematante do lote de resíduo só para você ter uma ideia ah Edu como que é destruído lógico ali a primeira coisa é desmontada aquela coisa toda bonitinho existe uma máquina gigante velho que destrói tudo isso aqui dá para mostrar um pouquinho alguma coisa vou mostrar dá uma olhada nisso a gente está em cima dessa máquina aqui gigantesca que faz a destruição não é isso tudo aquilo já foi destruído é isso já olha isso aí você vê roda pneu ai meu carro está com pirão careca olha isso que loucura tudo falso tudo falso vamos lá vamos mostrar mostra a bolsa olha a mulherada doa no coração agora Christian Dior tchau vai embora mais uma bolsa aqui Burberry tchau vai embora destruído pode acabar lá olha a gente olha o tênis Mizuno olha a gente quem estava flutuando de um tênis falso aqui é mais duro que um palo manda vê tchau, vai embora olha mais Mizuno aqui Mizuno tênis falso destruído pode acabar lá? É, ó, tchau, amizinho Michael Kohl, olha lá, rapaz É falso? Tchau, vai embora Ó, destruído, olha lá Ó, aqui também, ó Uma malha legal, bonitinha É falso, material ruim Não vale no Brasil, tchau Qual que é o seu nome? Ricardo O Ricardo, ó Depois vocês brigam com o Ricardo, sabe? Quando ele pegar a camisa do time, o gol do pé dele, tá? Ó, boné, da Oakley Da NBA, do Nex, tchau Olha lá, pera aí, Ricardo Qual é o seu time, Ricardo? São Paulo O que você vai fazer com essa camiseta do Palmeiras? Vai triturar, tchau Palmeiras, dá na contra, viu? Sei lá, vai Ó, foi pro saco, velho Ó, foi pro saco, velho Mais uma, do Santos Também, vai, tchau Você não vai pegar do São Paulo Vou dar um beijo nela Antes de dizer, não é não, olha aí, ó São Paulo, é falso, ó, material Porcaria, não serve pra nada Nem pra cidade, tchau Vambora Ó, você vê, Louis Vitão Louis Vitão, Vitãozão, ó Também, ó, é falso, é falso Aonde vai, triturado, tchau Mesma coisa, isso aqui, ó Cara, é falso, tchau Mesma coisa, tchau A gente colocou ali em cima, né? Caiu todos os produtos Bolsa, roupa Tem os eletrônicos aqui, né? Só pra você ver Que elas já foram completamente destruídas Descendo aqui, ó Olha lá Olha o resíduo ali, tá vendo? A bolsa A camiseta O tênis, ó Foi, tudo caiu ali E todo esse resíduo Depois é feito no leilão Pra uma outra destinação Mas tudo que tá aqui, você tá vendo? É tudo falso, tá? Tudo falso Esses são os resíduos Que a gente acabou de destruir A gente não A Receita Federal do Brasil, né? É assim que é feito Julio, mais uma vez Cara, obrigado pela atenção Foi muito legal, viu? Espero que você tenha gostado desse vídeo Viu só a quantidade que tem Destruído o produto pirata Cara, não tem jeito Tenta entrar no Brasil com o produto pirata, meu Vai ser destruído É assim que funciona Gostou do vídeo? Eu te peço Deixa o teu like Se inscreve nesse canal Vamos mostrar muito mais Curiosidades de leilão Também oportunidades pra você, tá? Tamo junto Até a próxima Tchau